olá pessoal muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas eu sou a renata e tudo bem com vocês hoje mais um vídeo aí parte 2 sobre espondilite anquilosante tudo sobre a espondilite anquilosante então se você quer saber mais detalhado assista o vídeo até o final se você gostar deixa o seu like lembrando que aqui no canal já tenho tudo sobre espondilite anquilosante parte 1 talvez eu deixo aqui no card ou aqui não sei para você que não viu ainda veja para você poder entender tudinho tem a parte 1 a parte 2 e a parte 3 porque senão o vídeo fica muito comprido e cansativo não é gente então bora lá para o vídeo tudo sobre espondilite anquilosante parte 2 depois eu volto bora lá para o vídeo como diagnosticar a espondilite anquilosante o diagnóstico é baseado no conjunto de sintomas dor nas nádegas e nas costas e nos exames de imagem como raio-x tomografia computadorizada ou ressonância magnética da bacia da coluna e das juntas afetadas o médico faz um histórico examina as costas procurando por espaços musculares com atenção para postura e mobilidade e vai examinar outras partes do corpo procurando pelas evidências da espondilite anquilosante o diagnóstico é confirmado pelos exames de imagem acima aí que eu falei as alterações caracterizadas estão nas juntas sacrolíacas que já disse mas pode levar aí alguns anos para desenvolver-se podendo não ser notada na primeira consulta o médico provavelmente vai avaliar com relação à anemia e aos testes de velocidade de sedimentação das hemácias que o vhs e a proteína ser reativa que é o pcr que informa aí com ativa a doença está como diagnosticar a espondilite anquilosante de outros problemas de coluna dor na coluna é uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos embora grande maioria dos pacientes com dor na coluna não tem aí a espondilite anquilosante o médico ele deve reconhecer as diferenças e causas de cada paciente as causas mais frequentes de dor na coluna são distensões ou entorces que pode ocorrer em qualquer idade uma hernia de disco é outro exemplo de causa de dor na coluna e em pacientes idosos problemas degenerativos como osteoartrite comunente que afeta uma coluna quando você procurar um médico por dor na coluna ele deve reconhecer se você tem artrite inflamatória e que se trata da espondilite anquilosante ou se é uma das frequentes causas mecânicas o tratamento é diferente o diagnóstico ele é feito ao ouvir seus sintomas e examinados o médico pode solicitar alguns exames de sangue e rio e radiografia da sua atubacia e da sua coluna é possível fazer um diagnóstico precoce muitos pacientes têm aí cometido é comentado que a espondilite anquilosante só foi diagnosticada vários meses ou anos após o início dos seus primeiros sintomas não há nenhum teste ou diagnóstico que o médico possa solicitar no início da dor da coluna porém os sintomas é do paciente que são diferentes das dores da coluna e muito comum deve alertar o médico diagnóstico para o diagnóstico da espondilite anquilosante a presença ou a possibilidade a positividade do grupo sanguíneo que eu já devia dito do hla-b27 certamente não fará o diagnóstico embora possa ajudar aí em determinados pacientes visto que cerca de 90 por cento deles com espondilite anquilizante são aí hla-b27 positivo embora seja no momento um exame caro de difícil acesso pode ser útil em determinadas situações de dúvidas ao alertar o médico para a possibilidade de seu paciente ser um portador da espondilite atualmente se considera que os exames de imagem a radiografia mapeamento tomografia e ressonância magnética são aqueles que poderiam mais precocemente detectar a inflamação das articulações sacrolíacas que normalmente ocorre na fase inicial da espondilite anquilizante como a espondilite anquilosante pode progredir ela toma diferentes rumos em pessoas diferentes sendo que dois casos nunca são exatamente iguais com o passar do tempo após a fase ativa em que as juntas estão inflamadas a doença torna-se bem menos ativa o mesmo totalmente inativa os sintomas podem surgir e desaparecer durante longos períodos os ossos das vértebras da coluna crescem formando pontes entre as vértebras e às vezes envolvendo completamente as juntas impedindo assim que ela se mova causando a rigidez denominada anquilose a coluna lombar geralmente se torna rígida bem como a região posteriormente superior do pescoço e por esta razão que é muito importante que se mantém aí uma boa postura algumas pessoas podem ter apenas uma série de leves dores e desconfortos durante vários meses isso parece ser mais comum nas mulheres com espondilite anquilosante e nesse estágio a doença pode tanto desaparecer como pode prosseguir aí causando rigidez na coluna dorsal ou mesmo no pescoço será que a espondilite anquilosante ela pode prejudicar a vida profissional do paciente a experiência indica aí que pacientes com espondilite são capazes de executar muitos tipos de trabalho seja intelectuais semi qualificados ou braçais embora os trabalhos intelectuais sejam os de maior adaptação existe exemplo de paciente aí que executando funções fisicamente estressante incluindo sei como pessoas que têm profissão de carpinteiro e operário de construção o emprego que exija que a pessoa alterne entre sentar e andar permanece aí em pé também é o ideal o trabalho mais inadequado vamos dizer assim é aquele que ele precisa se encurvar ou agachar sobre uma bancada por horas seguidas a pessoas com que têm espondilite anquilosante com sucesso em carreiras profissionais de destaque com exceção de alguns casos especiais que não devem trazer as dificuldades na obtenção é de seguros de vida ou financiamento para aquisição de imóveis a doença interfere na atividade sexual do paciente geralmente não interfere a não ser que os quadris seja afetados em caso que que a moderna operação denominada artroplastia do quadril se faz consideravelmente útil na liberação dos movimentos e aí pessoal vocês gostaram do vídeo espero muito que vocês tenham gostado essa é a parte 2 de tudo sobre espondilite anquilosante tá é para que seja bem detalhadinho eu resolvi fazer em três em três partes para não ficar assim um vídeo tão cansativo e tão longo né gente e é muito mais detalhado né fica muito melhor né e como que vocês estão espero que vocês estejam tudo bem qual aqui nos comentários se você foi diagnosticada ou diagnosticado com espondilite anquilosante tá bom então mas deixam aí no comentário se você foi diagnosticado já com espondilite anquilosante tá tudo bem como eu já havia perguntado tá tudo bem com vocês espero que sim é e aí estão participando lá do grupo do whatsapp quero todo mundo lá vai estar aqui embaixo o link da descrição do grupo que você entra lá sossegadinho direto no grupo tá bom também tem as redes sociais do atriz chamatóide se você quiser participar do instagram do facebook da página do facebook também tem um twitter tá que a vontade aí lá tem bastante post e bastante matéria também sobre as doenças autoimune inclusive artrite hematóide reumatismo lupo fibromialgia enfim que é isso aqui que o canal aborda se você tá chegando agora curta e aproveita para se inscrever né aproveita para se inscrever aqui no canal tá bom lembrando que esse é um canal informativo eu sou a Renata para quem não me conhece eu tenho artrite reumatóide desde 2001 então resolvi fazer um canal o canal assim onde a gente conversa detalhadamente sobre os nossos problemas de doença autoimune de um jeito que a gente entenda né aí eu procuro compartilhar com vocês também tá e é um canal informativo não vai substituir jamais a sua consulta ao reumatologista e nem os seus medicamentos ai 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 tá é deixa eu ver aqui gente quer mandar um beijo maria aparecida silva que ela falou assim porque você fala tão baixinho muito baixinho a desculpa tá maria aparecida vou procurar falar vai tal tal beijo pra você no seu coração tá tudo bem com você espero que sim maria aparecida deixa eu ver outra pessoa aqui para me mandar beijo é vamos ver aqui um grande abraço vídeo para você tirar toda a sua dúvida tem o vídeo 1 2 esse agora e o 3 que vai ser postado amanhã tá carlos carlos azevedo um grande abraço pra você tá é o william também william adriano eu tenho diagnóstico de espondilite anquilizante e doença de crawl olha tá mais detalhado o william o vídeo para você também tirar sua dúvida eu não sei se eu já fiz aqui no canal sobre a doença de crawl mas eu vou dar uma olhada para mim tá fazendo mais detalhado assim como eu fiz sobre a espondilite anqui anclosante anclosante né nome difícil né gente abraço pra você william adriano tá brigada e por compartilhar com a gente é sempre bom aí a gente compartilhar né gente é deixa eu ver quem mais eu vou aqui mandar mais abraço aqui a sandra castro oi sandra castro tudo bem com você espero que você esteja bem tá sandra chove ler aqui o que ela comentou aqui vamos lá peraí deixa eu ver aqui gente barulho que vocês estão ouvindo é da chuva tá a sandra castro dizendo obrigada por sua gentileza presteza carinho e fazer este vídeo esclarecedor tem certeza que assim como eu muitas pessoas também tinha essa dúvida de se ilumine cada dia mais para que você continue com esse trabalho de atividade pública é parabéns por mesmo você lutando contra uma doença ainda ter disposição para fazer este trabalho de pesquisar gravar gravar vídeos pois não é nada fácil gravar um vídeo e ainda mais quando se tem dores deixa eu só subir aqui gente dores tão aguda você é um exemplo de que não devemos deixar abater de nos entregar a uma enfermidade parabéns gratidão ô sandra imagina mas eu faço com muito carinho com muito amor porque eu sei que muitas pessoas buscam informação na internet algumas são aí contraditórias outras a gente não consegue entender então eu fiz o canal para isso que a gente possa entender ela está comentando no vídeo sobre qual a diferença entre artrite ou ser artrite artrose enfim tá gente um beijo no seu coração sabe que bom que você gostou do vídeo esclarecedor tá muito obrigado mesmo por esse carinho é isso que me motiva mais e mais a estar fazendo o vídeo beijo como você tá tudo bem com você espero que sim bom gente para finalizar tirar o óculos muito abafado aqui para finalizar mandar um grande beijo para todos vocês aí que faz parte do canal artrite hematóide que está interagindo nas redes sociais que está compartilhando assim o canal cresce como já tá crescendo e eu só tenho a agradecer a todos vocês tá muito obrigado mais uma vez um beijo passando a casa eu fico muito contente que o vídeo tem ajudado que o vídeo ficou legal porque isso que é bom isso que é importante é isso aí gente fiquem com Deus que Deus abençoe você a sua vida que você melhore as suas dores não se entregue não a gente fica mesmo mesmo desmotivada mas não fica não que lá em cima ó como sempre falo tem um Deus maior que tudo tá então não se deixa bater eu sei que é difícil que eu passo pela mesma coisa lógico que somos seres humanos tem dia que não dá para aguentar não tem dia que não dá para ficar aí 100% correto nas nossas atitudes e nas nossas nossos lamentos né mas a gente tem que seguir em frente lembrar que a gente tem pessoas que nos amam que nos amam e que é feliz por ter a gente por perto mesmo com nossas enfermidades com nossos dozóis tá bom meus amores um beijo com a mãozinha torta um grande abraço sinto um abraçado muito carinho amanhã eu volto com a parte 3 tá de tudo sobre a espon a espondilite anquilosante parte 3 para finalizar um beijo fui até amanhã